Eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus, sou amado pelo pai, é pela graça e nada mais. Eu sou parte da família de Deus, sim, eu sou parte da família de Deus, sou amado pelo pai, é pela graça e nada mais. Olá pessoal, eu sou a Luísa e vamos para o nosso quinto desafio de férias. Esses desafios são mesmo muito top. Hoje vamos falar sobre como somos amados por Deus. Uau, Deus nos ama mesmo, você não pode ficar de fora. Vem conosco! Vocês sabiam que quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus? Isso mesmo, e porque somos filhos, somos amados de Deus. No episódio 5, a Sara fez uma brincadeira que tem tudo a ver com o que estamos falando hoje. Vamos ver? É claro! Solta o vídeo, produção! E aí galera, eu sou a Sara. E eu sou a Elisa. Olá pessoal, eu sou a Jocasta. Hoje eu vou falar uma charada, será que vocês vão conseguir descobrir? É claro que vamos! Eu amo charadas! Então preste bem atenção, o que é, o que é, existe tanto na Terra como no céu. O que é, o que é, mesmo que você use por toda a sua vida, nunca vai acabar. Acho que eu já estou quase adivinhando. O que é, o que é, mesmo que você faça alguma coisa de errado, nunca vai mudar. Só mais uma dica. O que é, o que é, o que é muito, muito caro e não pode ser comprado. Hum, essa tá difícil, né? É o amor de Deus que nunca acaba que vamos falar hoje. Muito bem! Fique com a gente! Que demais! Melhor ainda é saber que Deus nunca deixa de nos amar. Você sabia que Deus não está preocupado com a nossa aparência ou com as coisas que nós possuímos? Deus olha o nosso coração. Lá no livro de Atos, capítulo 10, vemos a história de um homem chamado Cornélio. Mesmo ele sendo de um povo diferente, Deus mandou Pedro pregar para ele. Vamos assistir essa história juntos? Havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano. Um dia, ele teve uma visão de um anjo de Deus que lhe disse Cornélio, Deus não se esqueceu de você. Mande agora buscar um homem chamado Pedro. Imediatamente, ele chamou dois empregados e mandou que fosse a Diop, onde Pedro estava. Vem aqui! Vão a Diop, busque Pedro e trago-no aqui. No dia seguinte, Pedro teve uma visão e viu o céu aberto e um grande lençol com todos os animais. E ele ouviu uma voz que dizia, Pedro, mate e coma. De jeito nenhum, senhor. São animais impuros. Não chame de impuro. Aquilo que Deus purificou. No dia seguinte, Pedro e os empregados chegaram à casa de Cornélio. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro disse a todos. Vocês sabem que a religião dos judeus não permite que tenham amizade com outros que não são judeus. Ou mesmo que entrem nas suas casas. Mas Deus me mostrou que eu não posso chamar ninguém de impuro ou de sujo. Agora eu sei que Deus trata a todos de modo igual. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao mundo por meio de Jesus Cristo. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus estava com ele. Porém, o mataram. Mas depois, Deus ressuscitou Jesus. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo. E eles falaram em línguas estranhas e louvaram a Deus. Então Pedro disse, Essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também o recebemos. Os judeus pensavam que Deus não se importava com os gentios. Mas Deus mandou Pedro preguer para eles. E eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira que o povo judeu recebeu. A tia Paula e o Lucas falaram sobre isso. Vamos ouvir? Sim! Hoje, vamos falar sobre o amor de Deus por você. Você acredita que você é amado de Deus? Sim, eu acredito que sou amado por Deus. Ouça o que a Bíblia diz. Vocês são filhos amados de Deus. Efésios 5.1 Então, vamos começar falando algo muito importante para todas as crianças. Deus ama os filhos pequenos. Jesus disse que Deus é o nosso Pai. Ele tem filhos de todas as idades. Inclusive, filhos bem pequenos. Que são as crianças. Mas mesmo sendo pequenas, as crianças são amadas por Deus. Algumas pessoas pensam que precisam se esforçar para fazerem coisas boas. E merecer o amor de Deus. Mas isso não é verdade. Será que as crianças precisam fazer alguma coisa especial para serem amadas por Deus? Com certeza não. E em relação aos seus pais? As crianças precisam fazer algo especial assim para serem amadas pelos seus pais? Como trabalhar, ganhar dinheiro? Também não. Por que será que os pais amam tanto os seus filhos? Vamos pensar melhor sobre isso? Na família, as crianças pequenas precisam trabalhar para ajudar seu pai a comprar comida? Não. Os filhos pequenos têm que ajudar a sua mãe a arrumar a casa, lavar, fazer comida, passar a roupa? Também não. E o bebê? Ele tem que arrumar a sua cama todos os dias para poder mamar? Não. Então, por que os pais amam os seus filhos? Mesmo quando são bem pequenos e não sabem nem trabalhar? Os pais amam porque eles são os seus filhos. Deus também ama você. Por que você é filho? Não. Porque você faz coisas boas para ele. Assim como as crianças não trabalham em casa, elas também não trabalham na igreja. Elas não precisam pregar nos cultos, tocar vários instrumentos, dar grande oferta, fazer algo assim muito importante para serem amadas. Sabe por quê? Porque Deus ama os filhos pequenos. Deus ama os filhos pequenos. Deus ama os filhos diferentes. Na história que lemos na Bíblia, Deus mandou Pedro falar de Jesus para um povo muito diferente. Pedro fazia parte do povo judeu. Mas Cornélio, o homem que Pedro visitou, ele fazia parte de um outro povo. Um povo conhecido como povo gentio. Os judeus não eram amigos dos gentios. Eles nem iam na casa deles. Os judeus pensavam que Deus não se importava com aquele povo. Porque os gentios tinham costumes diferentes. Eles eram, assim, de uma outra raça. E isso é o mesmo que pertencer a uma outra nação, a um outro país. Mas Deus demonstrou o seu amor por todos. Isso mesmo. Deus demonstrou o seu amor por todos. Por isso, Deus mandou Pedro pregar para esse povo diferente. Os gentios. E enquanto Pedro falava de Jesus, as pessoas receberam o Espírito Santo dentro delas. Da mesma maneira que Pedro e os discípulos tinham recebido. Lembra? Vocês lembram? Essa foi a prova de que Pedro precisava para reconhecer que o amor de Deus é para todas as pessoas. Isso mesmo. Mesmo que elas sejam diferentes, pessoas de outra nação, de outra raça, que falem uma outra língua, são amadas por Deus. Puxa, como é bom saber disso. É por isso que na igreja nós temos pessoas de todo tipo. Temos pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pequenas, pessoas grandes, homens, mulheres, adultos, crianças, ricos, pobres, de raças, de lugares diferentes. Isso acontece porque Deus não olha a aparência das pessoas. Deus não olha o que as pessoas possuem. Deus olha o coração. Você é amado de Deus. Por isso, hoje nós temos que fazer como Pedro. Temos que falar de Jesus para todos, inclusive para as crianças. Precisamos mesmo, porque todos que crerem em Jesus se tornarão filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. E para mostrar que vocês são meus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Gálatas 4, 6. Pedro aprendeu essa lição. E você? Aprendeu também? Sim. Então, nunca se esqueça. Você é um Filho amado de Deus. Fale isso para as pessoas. Fale para todas as pessoas que estão perto de você. Todos que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Isso é demais. Vamos orar. Filho amado eu sou, pois sua graça me alcançou. Alegre agora estou, pois orar a Deus eu vou. Olá, crianças. Meu nome é Isadora. Vamos orar? Senhor Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor me ama. E que essa verdade está dentro do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Vamos louvar com uma música que fala que o Senhor é o nosso Pai? Amém. Pai nosso que estás nos céus, tanto é o Teu nome. Venha nosso o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus Santo é o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Na terra como No céu Teu reino Na terra como No céu Teu reino Vem, 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 Teu reino Chegamos em uma hora muito especial do nosso programa, a hora de brincar. Vamos aprender o nosso versículo brincando. O nosso versículo de hoje está lá no livro de Efésios capítulo 5, versículo 1. Vocês são filhos amados de Deus, e por isso devem ser como Ele é. Efésios 5, 1. Agora vamos cantar e dançar o versículo com muita alegria. É com você, produção! Vocês são filhos amados de Deus, e por isso devem ser como Ele é. E por isso devem ser como Ele é. Efésios 5, 1. Que versículo lindo! Somos filhos amados de Deus! Vamos agora completar o versículo. Vocês são de Deus, e por isso como Efésios 5, 1. Muito bem! Agora vamos fazer algumas perguntas, e quero saber se você aí de casa sabe a resposta. Vamos lá! Primeira pergunta, o que Pedro foi fazer na casa de Cornélio? Letra A, jantar? B, jogar a monguãs? C, jogar futebol? Ou D, falar de Jesus para ele? Muito bem! Vocês acertaram! A letra D, falar de Jesus para ele. Segunda pergunta, o que aconteceu quando Pedro falou de Jesus para Cornélio? A, ele expulsou Pedro da sua casa? B, ele recebeu o Espírito Santo? C, ele não acreditou? D, ele ficou só olhando para Pedro? Isso mesmo, a alternativa B é a certa, ele recebeu o Espírito Santo. Terceira pergunta, a Bíblia diz que você é filho amado de Deus? Ela diz isso por quê? A, você é uma criança legal? B, você ajuda sua mãe em casa? C, você é filho de Deus? Ou D, você tira notas boas? Muito bem! Vocês acertaram! A letra C, você é filho de Deus? Quarta pergunta, por que Pedro não queria ir na casa de Cornélio? A, porque ele era bravo? B, porque ele era de um povo diferente? C, porque ele não gostava de escovar os dentes? D, porque ele morava longe? Isso, a alternativa certa é a B, porque ele era de um povo diferente. Parabéns, vocês saíram muito bem! Nosso episódio vai ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais! Se inscreva no nosso canal! Deixe seu radical like! Ative as notificações! E compartilhe com todos os seus amigos! Tchau! Eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus Sou amado pelo Pai, é pela graça e nada mais Eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus Eu sou amado pelo Pai, é pela graça e nada mais Eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus Sou amado pelo Pai, é pela graça e nada mais Eu sou parte da família de Deus, sim Eu sou parte da família de Deus Eu sou amado pelo Pai